Olha, nesse vídeo aqui estou com um tutorial bem rapidinho, bem fácil, de como limpar o cache do seu celular Samsung, especialmente para Samsung esse vídeo. Nós vamos lá então direto ao ponto, mas antes eu quero te pedir para você comentar abaixo do vídeo, beleza? Se deu certo, se funciona esse vídeo, você comenta, beleza? Então vamos lá direto ao ponto, você abre as configurações, ok? Você vai procurar por aplicativos, beleza? Todos smartphones Samsung tem essa opção, aplicativos padrão, que está aqui, aplicativos. Você procura aqui, pronto, vai estar aqui. O que você vai fazer aqui? Aqui você vai pegar o aplicativo aí que você quer limpar cache, beleza? Nos casos, como limpar o cache do seu Samsung, não estou especificando qual aplicativo que é, mas aqui nos casos, você pega todos os aplicativos que você usa mais. Por exemplo, é um Facebook, eu uso muito como um Facebook, eu vou procurar ele aqui, está aqui, Facebook, pronto. Se você já não tiver feito isso, beleza. Mas tem aqui, opção de armazenamento, você clica sobre armazenamento e tem opção aqui, limpar cache. Está vendo aqui, no meu, por exemplo, já tem uns 4 dias quando limpo, ou 5, tem 454 megabytes, beleza, de cache. Olha só, só isso aqui, galera, faz o telefone ficar lento, faz o telefone ficar bem lento. Então, eu venho aqui, ó, limpar cache, vai dar uma aliviada. Ó, chegou a demorar, está vendo? Vai dar uma aliviada no aplicativo, vai dar uma aliviada no meu smartphone. Lembrando que eu não posso clicar em limpar dados, é somente o cache, beleza? Eu posso estar voltando na setinha, aí eu vou fazer isso com outros aplicativos também, que eu vejo que eu estou usando muito, beleza? Você pode fazer isso com todos os aplicativos que você está usando do mundo. Tem que o GB WhatsApp, eu acho que eu faço, não uso ele, o armazenamento. Tem o 5.7.5.73 de megabyte de cache, por exemplo, o cache, beleza. Então, é isso aí, você vai fazendo isso com todos os WhatsApp, você vai fazendo isso com todos os aplicativos que você usa, ok? É isso aí, é assim que limpa o cache dos seus smartphones Samsung. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, não esquece de comentar se funcionou, se deu certo, ok? Eu vou estar finalizando o vídeo aqui.